Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Salve meus guerreiros e guerreiras, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. E um tempo atrás eu trouxe aqui uns caras muito loucos aí da vida que dão um jeito de terminar o jogo simplesmente sem andar. Os caras usam ferramentas do jogo, seja armas, itens, que de alguma forma impulsionem o personagem para frente e que ele possa seguir a direção sem usar um simples analógico, sem precisar andar basicamente. E quando você olha isso, você acha que isso é um bagulho muito louco, né mano? Você fala, pô cara, como os caras conseguem terminar um jogo dessa forma? E pior que os caras conseguem, mas para mim eu acho que o mais absurdo de tudo, qualquer desafio que seja feito nos jogos, para mim eu acho que os mais difíceis e os mais impossíveis e que requer muito conhecimento do jogo é zerar eles vendados, sem enxergar nada. A visão é o principal instrumento para você jogar um videogame. Você consegue jogar um jogo ali, por exemplo, sem escutar o áudio? Você consegue tranquilamente? Você consegue até jogar sem as mãos? Existe muita gente que tem problemas como o Samuka e outros jogadores aí que usam os pés ou usam ferramentas para jogar, mas sem a visão é quase impossível e requer que você decole muito do jogo. E hoje vamos falar aqui dos jogos mais absurdamente sendo zerados por essa prática, simplesmente zerando o jogo totalmente vendado. Então vem comigo ver esta loucura na sessão da tarde. Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal aí e vambora, muchachos! Bem, primeiro aqui da lista nós temos o Katun 24. Ele é meio que conhecido por zerar alguns jogos, principalmente do Mario, Super Mario World, por exemplo, totalmente vendado, que por si só já é um grande desafio, né mano? E o engraçado de zerar alguns jogos de plataforma é que ele tem que ficar contando às vezes o momento em que alguma armadilha ou alguma coisa que pode esmagar o Mario, por exemplo, no mapa vai descer. Então ele tem um tempo certinho na cabeça dele para poder começar a avançar com o Mario, que é bizarro. Ele também já fez até speedruns aí de Mario 64, que o bagulho já fica bem mais difícil, né? Por causa das dimensões. E aí, né, por si só, esse cara já é quase que um mestre em conseguir fazer jogos vendados. Principalmente jogos do Mario, barra jogos de plataforma. Mario já não é um jogo muito simples em alguns determinados momentos. E você saber exatamente a posição de cada coisa, se guiar simplesmente pelo som, né? É algo bem complicado. Porém, para mim, ele se supera quando ele vai jogar Celeste e zerar Celeste apenas vendado. E cara, Celeste é um jogo extremamente difícil. Mano, se você for jogar até enxergando perfeitamente, você vai tomar um pau, sabe? Então você vê que o cara tem muito conhecimento de praticamente cada canto de fase, caminho que ele tem que percorrer ali. E são vários momentos ali que você consegue ver ele resetando e tentando de novo. É óbvio que ele não vai passando de primeira, porque é algo extremamente difícil, velho. Então ele erra vários momentos. Mas só de ver ele acertar diversos movimentos e passar fases ali do Celeste, que são difíceis pra caramba, sem enxergar um cocô sequer, velho. É muito tenso isso aqui, velho. E é óbvio que ele também faz isso ao vivo, né? É algo que se torna muito mais plausível, porque tem gente que não acredita, acho que o cara tá enxergando ali. O que, de certa forma, é difícil, né? Você consegue meio que provar, caso o cara esteja enxergando mesmo ou não. Uma hora a mentira cai por terra e não é o caso dele. Ele faz jogos ali, ele zera jogos há muitos anos ali vendado. Então, é, onde eu fiz isso é uma mentira, né? E eu vou mostrar mais pra frente aqui como muitos ali realmente não são de fato mentiras. Mas só zerar o Celeste assim dessa forma já é algo digno de um milhão de aplausos, velho. Muito bom. E temos outro caso aqui, extremamente bizarro, que é no Mike Tyson's Punch Out. Esse jogo é extremamente difícil, principalmente pelo próprio Mike Tyson, que é o último chefe. E os uppercuts deles é algo que você tem que ter um predict, é difícil. E muita gente simplesmente já desistiu só por esse chefe. E aqui a gente tem um caso que vai além um pouco de apenas estar vendado. A gente tem aqui dois caras jogando, compartilhando o mesmo controle e vendados. O que é fenomenal, sensacional, né? Os caras conseguem aí de fato. E aqui, né? A gente tem um público atrás, todo mundo. E muitos desses caras que fazem aí, né? Jogam, fazem streamings de jogos vendados. Eles acabam aparecendo no Games Done Quick, por exemplo. Onde tem uma plateia toda assistindo. E eles realmente provam que eles fazem isso de verdade. Não tem nenhuma farsa por trás. E um desses casos é esse aqui, que os caras, na verdade, conseguem simplesmente derrotar ali todos os inimigos. E o Mike Tyson, com até uma certa folga. Eles acertam bastante a esquiva dos uppercuts. E aí, eu fico impressionado. Porque muita gente não consegue fazer isso enxergando, velho. E tenta muitas vezes, porque é muito difícil esse chefe. E os caras vão lá e fazem isso. Olha que alegria, mano. E a felicidade dos caras comemorando simplesmente por ter conseguido um feito bizarro desse incrível ao mesmo tempo. É fenomenal. No Guitar Hero deve ter uma música que muitos conhecem, que é o Through the Fire and Flames. Essa música, ela é simplesmente considerada uma das músicas mais difíceis de Guitar Hero. Principalmente quando você joga ela nos níveis mais elevados. E ela é uma música realmente muito rápida, cara. Essa música que é incrível, é muito maneira, por sinal, velho. Mas enfim, esse cara aí, ele consegue simplesmente vendado. E você vê que ele tá de frente pro monitor, de repente ele vira de lado ali. Você consegue ver que de fato ele não está olhando ali pra tela do jogo. E ele consegue fazer ali essa música com 98% de acerto. Que é algo bizarro. É uma música muito rápida. E você vê que o cara sabe cada passo aqui, sabe cada nota do jogo, né? E pelo menos esse jogo eu acho que ele é um pouco, entre aspas, né? Mais fácil de se fazer. Porque requer muito ali apenas ouvir a música e saber o ritmo. E ter decorado as notas. Aí o cara consegue meio que fazer isso aqui. Embora não seja extremamente simples, né? Ainda assim é algo muito louvável pra se fazer sem enxergar nada jogando Guitar Hero da vida, mano. Mas tipo assim, até agora eu falei de jogos 2D de plataforma, né? E falei de Guitar Hero. O problema aumenta um pouco mais quando a gente tá falando de jogos 3D. Porque eles não são apenas ali duas direções, cima e baixo. Como eles têm a profundidade. O que deixa as coisas um pouco mais complicadas pra se guiar em muitos momentos. Mas, ainda assim, sempre existem aqueles loucos que conseguem de alguma forma fazer isso. Zerar jogos 3D sem enxergar bolonhas. E não pode faltar aquele que eu sempre amo, aquele xodozinho que é Dark Souls. E é óbvio que tem gente que se arrisca em Dark Souls vendado. Porém, a gente tem o caso aqui que ele já apareceu até em outros vídeos meus. Do Lobo Júnior, acho que já zerou Dark Souls de diversas formas. E ele zera Dark Souls vendado. Porém aqui é de uma forma mais ou menos diferente. Porque ele tá com amigos que estão meio que falando pra ele a direção que ele tem que ir. Então ele não precisa ter decorado o mapa igual os outros caras que faz sozinho. Aqui não, aqui ele tem um amigo falando. Ah, vai pra tal direção, vai pra aquela direção. Ataca agora. Mas, ainda assim, é algo bolado. Bolado porque o cara tá cego. Não tá vendo nada ali que tá com seus amigos falando. É algo que não é fácil, mano. Porém, existem pessoas que já fazem isso sem ter ninguém falando. O que já começa o buraco mais embaixo do bagulho. Porém, ninguém até hoje zerou Dark Souls, o que eu acho que é bem difícil. Vendado sem ninguém falando. Mas, tem a Saive TV, em que ela derrota o campeão Gundy, um chefe de Dark Souls 3. Apenas vendada e sem tomar dano nenhum. E tem público atrás, pessoas vendo que realmente ela está vendada. Algumas tentativas, ela finalmente consegue derrotar ele desta forma. O bizarro é que ela ainda acerta o Perry no tempo certo. E eu erro o Perry enxergando tudo. Essa menina cega, sem ver nada, ela acerta os Perry da vida. É muito ruim essa sensação de desgrama na nossa life. Porém, ela não zerou o jogo inteiro, mas ela indefinitou um dos chefes que muita gente apanha. Não é um dos chefes mais difíceis, mas muita gente apanha mesmo vendo tudo. E ela conseguiu, sem tomar um dano, acertando o Perry e isso tudo vendado. Então, é muito louco isso aqui também. Outro jogo clássico de tudo basicamente, tudo até desafio, alguma coisa, alguém já tentou fazer, foi Zelda. Jogos do Zelda é batata pra isso, mano. E a gente tem aí o incrível Runner Guy. Simplesmente já zerou Zelda, vários Zeldas, inclusive, aí totalmente vendado. Ele foi lá no Game of Thrones Quick, um monte de gente viu ele jogando uma grande parte ali do Ocarina of Time, totalmente vendado. Mas ele já foi muito mais além do que isso. Ele já fez 100% do Ocarina of Time, totalmente sem enxergar nada. E você vê ele jogando, ele simplesmente vai se guiando pelas paredes ali, movendo o link, ouvindo os barulhos, os passos. O que é algo bem fenomenal, velho. Ainda mais porque Ocarina of Time tem uma das dungeons mais bizarras e horrendas possíveis. E isso daí, cara, ele já fez já faz um tempinho já, foi em 2015. Recentemente aí ele terminou o desafio de zerar o Majora's Mask, outra versão do Zelda, outro jogo do Zelda. Simplesmente também totalmente vendado e ele conseguiu há dois meses atrás. Isso mostra que basicamente esse cara respira os jogos. Porque você tem que saber não apenas como se movimentar, como derrotar certos inimigos, como você tem que ter exatamente tudo decorado. Desde puzzles, caminhos nas dungeons, caminhos e mapas abertos, que é muito mais complicado de se mover porque você não tem as paredes pra te guiar. E usando obviamente a audição, assim como ele usa o Hulk, por exemplo, pra poder atirar e ver se ele faz algum barulho, se acertou algum local. Pra saber a direção em que ele tem que ir, velho. É tipo usar uma bengala, tá ligado? Pessoas deficientes visuais usam pra se guiar. É muito bizarro as técnicas adotadas. E eu acho que é um dos caras que devem saber cada polígono ali do jogo de qual, onde tá cada polígono. Porque é louco demais, é muito louco. O cara leva muito tempo pra fazer isso daí, principalmente 100%, né? Mas ele consegue, velho. Ele termina os bagulhos. E meus amigos, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscreve no canal aí se você não é inscrito ainda. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até o próximo vídeo, meus amigos. E fui.